Muito boa tarde para quem chegou agora. Agora a pergunta é a seguinte, quem é que não conhece a Luciana Abreu? Vim-me-la crescer em beleza e talento ao longo dos anos, apresentou... Participou em novelas, venceu concursos de talento, encheu salas de espetáculo, a sua imagem está em capas de revistas, reportagens e inúmeras publicações em redes sociais. Já estou cansada, ainda agora comecei, esta mulher fez tudo e mais alguma coisa. Mas entre as muitas fotografias divulgadas, eu gostava de destacar esta, que vamos ver agora, esta. Ora, aqui, sempre a sorrir esta mulher, vemos a nossa Lúcia com uma barriga imponente, perfeitamente justificada pela gravidez das gêmeas. Sabemos a data, estamos no dia 4 de dezembro. Luciana sabe que terá de esperar por março para conhecer as suas meninas. O que ela não sabe neste dia é que o processo vai ser muito diferente do que estava à espera. Hoje falamos de maternidade, amor e de uma profunda capacidade em acreditar que é de facto agora quase que a religião de todos os dias, da nossa querida Luciana Abreu. E aí vem ela. Boa tarde. Boa tarde. Estou sempre nervosa esta campaninha. Anda cá, anda cá. Não venhas nervosa. Mostra. Estás tão linda. Muito obrigada. Vou passar à frente. Faço um pouco. Mas tens que mostrar como estás bonita. Muito obrigada. Primeira constatação. Mal vi hoje a Luciana entrar no estúdio sem maquilhagem. Estava linda, linda. Para que é que te pintaram? Estás tão bonita, Luciana. Muito obrigada. O que é que é isso? Isso é felicidade. É felicidade. É amar ser mãe. É amar ser mãe. Ai, lá vamos. Eu ainda ia fazer aquilo que se chama, dar aqui umas voltas, mas não, vamos já ao que interessa. Portanto, és hoje mãe de uma família numerosa, não é? Sim. Portanto, quatro raparigas. É muita gente. É. É uma logística um pouco complicada. Claro. Pertencemos sim a essa associação de famílias numerosas, que foi e ainda bem criada por pais de muitos filhos. É verdade. Que visam a ajuda em termos económicos, uma vez que, no nosso país, que é dos poucos países que cada vez há menos filhos, numa esperança de que o Governo nos ajude, pelo menos a pagar menos impostos, já que contribuímos para o crescimento do país. Exatamente, para o aumento da naturalidade. Está dito. Está dito e muito bem dito. Bem, temos aqui uma fotografia lindíssima desta família, mas agora eu queria ir um bocadinho lá atrás, porque, não sei se aconteceu, mas eu nunca esperei ter gêmeos. Tu há uma vez esperaste ter gêmeos? Nunca desejei ter gêmeos. Nem esperaste. Nem esperei. Nem esperaste. Não havia nem na linha genética de um e do outro, do marido, nenhum ano. O Daniel, a irmã do Daniel, a minha querida cunhada, a Cristelinha, os meus queridos sobrinhos, existem gêmeos na família? Ah, então havia. Gêmeos idênticos, sim. Ah, havia. Mas eu quando o conheci, ele também não me tinha dito. Se ele me tivesse dito... Mas... É o único, Júlia, é o único olhar para elas quando não sou eu a dar-nos o banho e a vesti-los. Mas quando sobe esta planta, vais à ecografia, convencida que tens um bebê na barriga... E que é um menino. E que é um menino. Estou eu muito feliz. Finalmente, o menino, não é? Aliás, quando eu dei a notícia ao Daniel, ele já tinha o pressentimento, só eu é que não acreditava, não é? Que estava novamente grávida. E quando olho para o ecrazinho, na expectativa de ver um menino, vemos dois bebés. Viste nitidamente dois bebés? Dois bebés. Dois bebés. E aí o que é que pensaste? Estou desgraçada. Aí eu fiquei chocada. Fiquei chocada, entrei em pânico. Ah, sim. E eu de repente revi a minha casa, na logística toda, na funcionalidade de uma casa, em segundos, não é? Claro, claro. E uma coisa que me preocupava muito, e que depois acabei por desabafar com o Daniel, é que eu só tinha dois braços para duas filhas. E uma mãe, quando abraça um filho, abraça com os dois braços. Então, a dada altura, eu senti-me impotente porque só tinha um braço para cada uma. E eu... Ah! E eu questionei-me muito, seria eu capaz de o fazer? Então é engraçado, nunca pensei nisso, sabes? A mim disseram-me, a mim disseram-me, quando eu estava convencida que também tinha que ter só um... que ia ser mais um rapaz, provavelmente, e quando estava a fazer ecografia, a médica disse, ah, estou a ver dois corações. E eu pensei, ai meu Deus, como menina é normal, tem dois corações. Ai meu Deus, temos aqui um problema muito grande. E foi o meu marido que percebeu, e disse, não, são gêmeos. E eu pensei aquilo, não pensei isso que tu pensaste, pensei, isto vai ser um cataclismo, porque realmente, como é que tu toma conta de dois bebés? Mas nunca pensei nisso, mas tens toda a razão. Os filhos agarram-se. Bem pensado. Um aplauso para esta menina. Os filhos agarram-se todos. Mas depois aprendemos a abraçar todos, e acabem os quatro, provavelmente, não é? Mas, quando eu comentei com o Daniel, porque ele viu-me muito assustada, e a resposta dele fez-me descansar, fez-me ter coragem. O que é que ele disse? O que é que esse homem que tem sido providencial na tua vida disse? Ele disse-me que ele era o segundo braço, e que juntos éramos quatro braços para as duas filhas. Outro aplauso. Isto merece outro aplauso. Vai. Onde é que tu descobriste esta perda de homem? Foi o Santo António. Isto é tudo obra de Santo António. Ah, foi? Foi. Eu conheci-o no dia 16 do ano passado, no dia de Páscoa. Eu fui atuar à discoteca Vaticano. É lá. Mas tem muita coisa, há aqui muitos sinais. Há aqui muitos sinais. Muitos sinais. Muitos sinais, porque a dada altura aparece-me um Santo António pequenino dentro da minha bolsa, e no segundo dia que ele me conhece, oferece-me um bôsolo. O bôsolo são aquelas balas que os militares levavam na altura para a guerra, em que eles extraíam a pólvora, não é? O milho. Feito artesanal. Eu não sei contar bem a história. O Daniel, que me é um pró, é guia turística em Roma, em Itália, ele é que sabe contar todas essas coisas. Portanto, há umas balas que têm um Santo António lá dentro, significa que se é atingido pelo amor. E levavam com eles para a guerra. Para protegê-los. Para protegê-los a eles e para voltarem à família. E foi isso que apareceu também. E ele ofereceu-me um bôsolo. E passado uns dias eu sonho com o Santo António. Nunca me tinha acontecido na vida. Porque eu andei a fugir deste amor, não é? Ele tentava entrar em contacto comigo, olá bom dia, olá guapa. E eu dizia, eu respondia assim, tá, tchau, tudo de bom, fica com Deus. Mas olha, mas que refugias, porquê? Porque eu tinha muito medo. Era difícil, não? De me entregar novamente ao amor. Claro. Faz sentido. E ele andou assim nesta... Andou. Batalhou. Persistente, sim. Batalhou, batalhou. E fiquei rendida porque ele disse-me que em 37 anos de vida, que nunca tinha tido a vontade de partilhar a vida com ninguém. E de ser pai. Então, quando ele me falou em filhos, aí é que eu disse, olha, mas não temos nada a ver um com o outro, não pode ser porque eu nunca mais vou ter filhos na vida, porque eu não sou a pessoa ideal para ti. Eu montei ali um drama do tipo, esquece-me. Até conseguiste ir em um encontro, muito feio, a coisa que é impossível, não é? Mas segundo tu dizes, que não ias nada arranjada, que era para ele não ficar encismada. Pois é, exatamente. As coisas que eu sei, não é? Eu não me penteei, não me maquilhei, fui muito bom. Mas, Luciana, mesmo... E ainda entrei no carro a falar ao telefone, que é lindo. Ele olhara assim para mim e eu, sim, sim, e eu era assim. Mas olha, Luciana, tu mesmo que vais sair de, não sei, de uma grande confusão, completamente encharcada, serás sempre linda. Portanto, era improvável que isso acontecesse. Bom, temos aqui um casamento sonho, aliás, estamos a ver, não é um casamento... Que me deixou em pânico, Júlia. Porquê? Porque eu, quando entro na igreja... Desculpa. Quando entro na igreja, eu fico logo presa a um parafuso, a um prego, a um branco qualquer, e eu era assim... Anda, anda, nada me vai ter. Rasgo logo o vestido. A sério? A sério. Chego ao altar, quando ele olha... Eu vi-o assim, mas eu pensei, ele está a se rir, está nervoso, está com um ataque... Nervo rindo. Quando ele olha para trás, eu vejo-o a chorar, mas a chorar como um menino. E eu disse, pronto, vai-me deixar plantada no altar. Arrependeu-se. Mas... Mas foi de emoção, vá lá, foi de emoção. A sério, o que tu pensaste disso? Ah, pensei, pensei, porque a minha vida dá um filme, não é? Eu estou sempre na expectativa. A tua vida é um filme. O que eu desejo é caminhos coloridos, mas até lá... Até lá. E até lá. Aqui correu bem, aqui correu bem. Olha, ainda por cima aqui levavas as meninas, não é? Iam as meninas mais velhas, não é? Que devem ter achado este dia extraordinário. Elas e o Daniel também, assim, uma coisa... O que aconteceu? Um osmose, não é? Aqui estão, aqui estão. Olha, meu Deus, olha só. É o papi delas. Elas aqui, elas são lindas, não é? São muito cúmplices. Ele é... Ele é muito bom pai, Júlia. É muito bom pai? É. Que bom, minha querida, que bom. E, portanto, estávamos nós, ela agora a emocionar-se, a nossa Luciana. Este dia foi bom? Este dia foi bom? Foi... Foi extraordinário. Nunca pensei viver... Lá estou louco. Eu e os microfones somos terríveis. Faz mal, faz mal, faz mal. Nunca pensei ser tão feliz. Desfrutaste, não é? Desfrutei muito. Desfrutei muito. Não me consegui esquecer que estava grávida e de gêmeas. Mas... Porque já ali estava, não é? Mas diverti-me imenso. E todos os nossos amigos, quem partilhou este dia connosco, ainda hoje comenta que gostava de o reviver, porque a energia era tão boa, boa, que todos estavam... Estás nervosa, querida? Todos estavam deliciados. Olha, fiz ontem um ano. Fiz ontem um ano. Um aplauso! Um aplauso! Obrigada. Um ano, que equivale a uns 5 anos. Com tudo o que temos vivido, não parece nada um ano. Não parece nada um ano, mas olha, ontem, o que é que fizeram? Fizeram alguma coisa especial? Oh, não! Não, ele está em Itália. Está a terminar a época dele. Te amo. Cara minha. Sim. Aquelas coisas, não é? É. Está bem, pronto. Vocês têm fotos que eu não tenho? Nós temos tudo, nós somos pessoas assim, nós somos pessoas que temos. Então, sobre ti, temos muita, muita coisa, porque, por todas as razões e mais algumas, estas as felizes, há um acervo imenso de imagens maravilhosas tuas. Olha, tu foste, como sempre, tu tens uma relação de grande proximidade com os teus fãs, com a tua vida digital, digamos assim, foi através da página do Facebook, ficámos a saber que estavas grávida, mas mostra-nos a fotografia que é muito bonita. Nalto, aqui está, tão bonita. Aqui já sabias que eram duas meninas? Já. Aqui já sabia que eram duas meninas. Foi o Daniel que desenhou. Está muito bonita, está muito bonita. Olha, primeiro, portanto, ficaste aterrada, sabes, naquele momento, são dois bebés, portanto, tiveram que começar a organizar a vida no sentido, de repente, deixarem de ser cinco para passarem a ser seis, o que faz toda a diferença. Como é que as coisas, como é que isso tudo se organizou contigo e com o Daniel e na tua cabeça? Porque, entretanto, tu és uma artista com uma agenda complicadíssima, tinhas muitos projetos a correr nessa altura, se bem me lembro, portanto, como é que se dá a volta e tudo se articula? Naturalmente, Júlia, com o amor tudo se consegue. Nós estávamos tão felizes até ao momento em que começámos a sofrer do síndrome de transfusão feto-fetal. Foi tudo muito inesperado. Eu comecei logo com cinco crises renais, como quem não quer a coisa. A primeira no comboio intercidade, estive três horas até conseguir sair do comboio e ir para o hospital. Mas você pensaste o pior, não foi? Eu pensei que ias iam perder logo ali, não é? Uma gravidez tão tenra ainda e com dores tão... que são piores que um parto. A crise renal é uma dor pior que o parto. E a dada altura, eu comecei com umas dores muito violentas. Eu chorava de noite ao virar-me de um lado para o outro. Estendia-me no chão, de repente, não conseguia estar cinco minutos sentada na na mesma posição. Eu tinha de me sentir uma faca a espetar-me nas costas, a atravessar-me a barriga. E nós associávamos sempre às crises renais, não é? Ou então ao crescimento, uma vez que eu sou tão pequenina e tão magrinha. Eu ia te olhar para ti e pensar como é que cooperam aí duas crianças. E ainda por cima, nós vimos que tu atuaste, pelo menos aqui no programa, umas duas vezes grávida. Estavas linda, linda, linda das grávidas. Pois estava, obrigada. Mas eu também acho que eu estava mesmo uma grávida bonita. Estavas, sim senhora, não há dúvida nenhuma. Mas ia mexer-te e de sapatos altos e tudo mais. E lembro-me que te disse, atenção, mas o que te aconteceu não teve nada a ver com isso. Nada, nada. Elas tinham seis meses e estavam com percentil 50. Estavam tudo bem. Estavam ótimas. Mas a 23 de dezembro, portanto, quando se prepara o Natal, que é aquela fase em que para o ano já temos mais dois bebés, acontece o pior, não é? Que é o susto absoluto em que tiveste que ir para o Hospital de Cascais e começa um processo de profundíssimo desgaste e de susto, não foi? Sim. Eu fui para o Hospital de Cascais a pensar que ia ficar mais perto das lixos. Quando a médica me diz depois que eu já não vou sair mais dali, nem tenho que teres de ir a casa. As lixos são as lixos? As lixos são as lixos, está bem. Sim. Que já não tinha hipótese nem de ir a casa, fazer a minha mala, não é? Que tinha de ficar para ter as gémeas dentro de 24 horas. Que depois nem chegaram a ser 24 horas, porque começaram a preparação para o desenvolvimento dos pulmões. Eu não consegui terminar. Eram três doses, eu só fiz duas. Mas a falar de bebés prematuros de seis meses. Sete. Sete mesinhos, sim. Uma delas com 800 gramas, porque o que aconteceu foi que a Valentine, que é mais pequenina, não é? Que agora é maior, por incrível que pareça. É sempre assim. É sempre assim. Começou a alimentar a irmã. Estamos a falar de uma gravidez monocoriónica, com uma só placenta e dois chaquinhos. Se bem, me informei, acontece uma em 10 mil, não é? Uma em 10 mil. Portanto, é uma situação rara. É, muito rara. Tinha de acontecer a ti. Muito rara. E acontece a transfusão fetofetal entre 5 a 20% dos casos. Quando é detetada, há solução para, é detetada atempadamente, mas no meu caso, Valentine já não tinha líquido amniótico. E o líquido estava todo já no coraçãozinho e na barriga da morra. Portanto, depois, para ajudar a situação, não é? Para ajudar, não havia duas incubadoras no Hospital de Cascais disponíveis. Não havia duas incubadoras disponíveis na MAC, na maternidade Alfredo da Costa, que é a verdadeira mãe de todos os bebés que lá passam. E eu ia para Coimbra. Mas ninguém sabia se eu ia chegar a tempo. Se nós íamos chegar a tempo. Tu correias para indivícitar? Sim, as três. As três. E ainda me despedi das Liz, com um sorriso nos lábios. E surge um milagre, Júlia. Surge um milagre porque estou eu quase a entrar na ambulância e ligam da maternidade Alfredo da Costa a dizer que surgiram as incubadoras. E eu fui direta para lá. Não me lembro de praticamente nada. É como se eu sentisse que algum anjo da guarda estava comigo. Eu não me lembro nem de me despir. Eu sei que fiz tudo. Mas eu não me lembro de nada. A dada altura eu só reconheço uma mão no meu lado esquerdo. Quando olhei para o meu lado esquerdo era o meu marido. E eu pensei, pronto, ele veio despedir-se de mim. Achei disso? Achei porque a maternidade não autoriza que o pai assista ao parto. E abriram-me uma exceção. E o meu parto foi muito complicado. O meu uterus estendeu três vezes. Levei transfusões de sangue. Foi uma cesariana ou foi um parto normal? Foi uma cesariana. E eu senti tudo. Tudo. Bom, eu olhava o Daniel a ler-lhe o sofrimento estampado naquele sorriso que ele me dirigia, Julia. E eu estava a perceber-me de tudo aquilo que se estava a passar até que... Nem me queriam deixar ver as bebés. Não me queriam deixar ver as bebés. Mas aquela equipa extraordinária, a equipa do doutor Conan, que é um dos melhores a nível europeu. O doutor Pedro, o doutor Ismael, a doutora Cristina. São tantos técnicos de saúde. Até as cozinheiras, a Julia. E eu, um ao quarto, a me obrigar a comer. A Daniela andava comigo em tadeira de rodas a fazer rally pelos corredores para me alegrar. E... Mas as bebés nasceram, uma sem problema nenhum. Não, ambas corriam risco, mas uma teve que ser reanimada. Uma tinha uma cor cinza escuro, que é a valentine. Por isso é que eu a chamo de valente. A minha valentezinha. Que alimentava a irmã por amor. Por isso é que eu a trato por amor. Pronto, foi por isso que eu lhes dei os nomes. E entretanto, foi todo um procedimento. Eu fui muito ajudada através do banco do leite. O banco do leite, que é um banco onde as mães que não podem amamentar os seus bebés e os seus filhos, por razões várias, depositam o seu leite. E o leite é tratado e depois alimentam os bebés. Porque os médicos são todos apologistas e pedem para que os bebés sejam alimentados pelo leite materno. Porque tem muitos anticorpos. Não, eu devido à minha emoção, ao meu estado emocional, ao pânico que foi a chegada antecipada das gêmeas, o meu organismo não produziu leite. Ah, não subiu como se costumava. Não subiu, exatamente, não subiu. E a dada altura também todos me repreendiam, porque eu estava a forçar com a máquina, não é? Estava a estimular e estimular. Eu já tinha o peito todo inferido. Mas o meu objetivo era, eu tenho que fazer algo por elas. E a única coisa que eu posso fazer neste momento é amamentá-las, é protegê-las através do leite materno. Elas foram para a incubadora? Foram. Para os cuidados intensivos. Não nos deixavam sequer tocar nelas. Assim, neste tamanhinho? Talvez, talvez, sim. Os prematuros são... É um mundo à parte. Completamente. É um mundo à parte. É uma pena que este... Que a maternidade, a Alfredo da Costa, não tenha as condições que merece. Os cuidados intensivos e intermédios é, de facto, um mundo à parte. A tecnologia mais avançada que há. Os melhores médicos. Mas depois, a maternidade em si precisa de ajuda. Precisa de ser remodelada. Precisa que os pais, que os maridos, neste caso, façam companhia às mulheres, que possam estar lá com elas. Sei lá, um cadeirão, Júlia. Nós tínhamos momentos em que tínhamos que fazer o canguru. Que é, a partir do momento que começamos a pegar nelas, colocá-las no peito, pele com pele, para elas sentirem. E muitas das vezes, o Daniel ficou mais de uma hora numa cadeira, não é? Porque não havia um cadeirão para os dois. São coisas simples que... Que fazem muita diferença. Que fazem muita diferença. E que eu gostava até de oferecer a minha imagem às marcas, que possam ajudar, neste caso, a remodelar e a reconfortar todos estes pais que... Tu tiveste... Tu tiveste... Fartaste de falar nisso, de resto, logo que elas nasceram, que tiveste excelentes médicos a acompanhar-te, que achas que a MAC, a maternidade da Alfreda Costa, eu também lá tive as minhas gêmeas, também sou muito grata ao tempo que lá passei, que são, de facto, é um serviço de excelência absoluta. e que precisa... E que precisa de ajuda e que precisa de ser reconhecida como tal e não falaste no seu encerramento como tantas vezes fala. Mas... Há pessoas que têm coisas para te dizer e que assistiram, como é que eu ia dizer? De uma forma particular, da forma como tu te bateste, como te excedeste a ti própria como mãe. Portanto, olha para ali e ouve com atenção, se faz favor. Vamos lá ver. O que é que vem ali? Olá, Luciana. Eu tinha que estar presente neste dia em que vai ser abordado o seu mais sublime desempenho, o ser mãe. De facto, se eu já a admirava como mulher, pelo seu talento, a sua beleza, a sua determinação, foi acompanhando-a passo a passo nestes últimos oito anos, em que a vi crescer como mãe das suas quatro filhas, que essa admiração aumentou exponencialmente. vivemos momentos muito felizes. Recorda-se do óvulozinho que deu origem à aliança, do dia em que eu lhe disse que era uma menina e quase achou de respirar tanta alegria, recordando também o parto da Liane, que foi lindo, foi dos partos mais encantadores da minha carreira profissional. E para culminar a terceira gravidez, em que na brincadeira dizíamos que houve tanto amor que saiu a dobrar. Foi quando eu lhe disse que eram gêmeos, a Luciana ainda deixou de respirar. Eu só via dois grandes olhos azuis a abrir, a abrir, mas encontraram a vossa serenidade e mais uma vez o vosso amor. Também vivemos momentos menos simpáticos, de grande preocupação com a primeira autoridade das meninas. No entanto, com a vossa fé, a vossa persistência, conseguiram ultrapassar essa tristeza, essa preocupação e foram compensados por duas lindas meninas saudáveis, a Amor e a Valentim, com a sua força de viver. Também, com certeza, que vos já fez esquecer esses momentos menos bons. Antes de mais, parabéns. Parabéns, Luciana, pelo bom trabalho que tem feito com as gêmeas e com as mais velhas também. É, de facto, extraordinário ver as mais pequenas crescer e é extraordinário que, com a prematuridade que tiveram e o baixo peso que tinham à nascença, é extraordinário vê-las chegar onde estão neste momento. É evidente que quem as vê não vê o trabalho extraordinário que foi feito, quer em termos de pais, quer em termos de maternidade. É fantástico a gente perceber que em Portugal, neste momento, se consegue fazer um trabalho tão bom. Neste momento, as gêmeas têm nove meses, têm sete meses de idade corrigida e para as pessoas que sabem menos e que não tiveram prematuros, sete meses de idade corrigida significa que elas nasceram com 29 semanas e na realidade o desenvolvimento delas não é o compatível com a idade cronológica. Ou seja, elas têm, neste momento, e têm as aquisições de crianças, de bebés, de sete meses. E, de facto, não há dúvida que essas duas são mutadoras, mas também têm a quem sair, não é? A Luciana, mais uma vez, a gente já se conhece há alguns anos, desde as mais velhas e, de facto, é muito interessante vê-la também crescer ao longo destes anos todos. Eu conheci uma menina com uma filha e, neste momento, é extraordinário vê-la crescer e vê-la transformar-se numa profissional muito interessante e numa mãe muito atenta. Parabéns, Luciana. Muito obrigada. Oh, elas são tão iguais, mas eu confundo-as imensas vezes. Acontecia. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Tem um sinal de diferença, não é? Não, o sinal está sempre tapado. Não é por aí, é o cabelinho. Há um caminho para trás e outro... Nunca trocaste as roupas, nunca... Eu, às vezes, uma tinha febre e eu dava o banderão à outra. Mas era à noite. Todos lá avisam que pode acontecer. Pode acontecer. Elas juntam cúmplices que se doem a barriga a uma, passavam os minutos e está a doer a barriga a outra. É impressionante. E quando não sou eu a dar-lhes o banhinho e a vesti-las, eu troco-as. Eu confundo-as. Eu sou sempre... Quem és tu? Quem és tu? Olha, e não consegues pôr as quatro ao colo? Consegues. Consigo. Claro que sim. E tu que tens os bracinhos pequeninos, todas tu és pequenina, mas consegues. Olha, estes... estes... grandes profissionais da medicina reconhecem-te uma coisa que eu acho que está escrito na tua cara neste momento e que é um... ao longo da nossa vida de mulher temos muitos momentos em que sentimos que estamos a viver uma espécie de plenitude e tu estás a viver a plenitude da tua maternidade. Tu estás profundamente feliz de ser mãe desta gente toda. Estás, não estás? Sim. Muito, muito, muito. Eu se pudesse tinha mais filhos, mas... é muito complicado. Logística, já se passam muitas horas fora de casa, a trabalhar. Mas eu nasci para ser mãe. Tu nasceste para ser mãe. Tens essa convicção? Tenho, tenho. Mesmo depois desta aprovação? Mesmo do... Por meio dia em casa. Hã? Por meio dia em casa. Eu me meti numa que eu pensei assim, nunca mais. Eu tinha prometido às Lys que quando as gêmeas fossem para casa que dormíamos todas juntas. Ai, vale-me Deus. E assim foi. As duas na minha cama. O Daniel estava em Itália. Uma gêmea de cada lado da cama nos seus bracinhos. E... Só que elas estranharam a casa. Elas tiveram dois meses no hospital, não é? A casa que supostamente é a casa delas. Deixou de ser porque a verdadeira casa delas era a maternidade. Era a maternidade. E então elas estranharam. Passaram a noite toda a chorar e eu desesperada, não é? Eu desesperada. Dois bebês a chorar. Não é para todos. E tão frágeis com os cuidados todos que tínhamos e temos de ter. E eu desesperada de sono porque nesse dia o meu carro avariou. Eu fiquei à chuva. Eu nunca mais saia de lá os médicos à minha espera para eu ir buscar as meninas. Tudo me aconteceu. E então eu estava... Exasta. Sabe? Quando estamos mesmo desesperadas de sono. Mas lá ia eu. Ia para uma. Está bem. Ia para a outra. E as lix, por incrível que pareça, pedradas. De sono? Num sono profundo. Num sono profundo. Foi uma alegria. Mostraram a loucura, a loucura, o amor, a alegria. Elas são muito protetoras com elas, não é? Muito. E tolerantes. Dentro da idade do que a idade delas permite, elas são tolerantes com as irmãs. E ontem aconteceu uma coisa muito importante. O que aconteceu? Não houve alguém que deu um passo? A Valentine. Sim. Elas estão, elas, embora como o doutor Marçal tenha explicado, cronologicamente tenham só sete meses, elas estão a desenvolver-se muito rapidamente. Muito rápido. Muito rápido, não é? Elas querem fazer coisas que ainda não conseguem. Mas tu, entretanto, já se falou muito sobre isto, mas acho só quem vive, ter prematuros até pelo menos aos dois, três anos é uma prova diária de cuidados extremos. Não pode apanhar uma constipação, não é? É, muito complicado. O aquecimento da casa e, enfim, tudo o que tem a ver com temperaturas tem que ser muito bem vigiado, não é? Sim. Portanto, eu pergunto como é que tu sais de casa todos os dias ou quase todos os dias para os teus espetáculos, para as tuas compromissos profissionais, para a imensa agenda que tu tens. Tens um novo projeto profissional que eu queria falar ainda aqui porque tu estás muito focada nele que tem a ver com o gospel agora e, portanto, tu sais bem e sabes que a retaguarda fica bem entregue? Saio. Saio bem, saio satisfeita, saio confiante porque sei que elas estão bem entregues e porque desde muito cedo eu percebi que elas não são minhas. Não são. Elas são do mundo. Ah, portanto, tiveste que ter um lado menos controlador, digamos assim. Por incrível que pareça. Tudo o que eu fiz com a Leónce e com a Lianni eu percebi que estas meninas cá estão têm de estar, elas têm alguma missão e elas agarraram-se à vida de tal maneira que o eu estar ou não estar digamos que é indiferente de certa forma para aquilo que para aquilo que eu destino elas. Muito bem. Então, quem conhece muito bem a tua vida atual acho que até vive muito, muito esperto diria eu porque é vivo todos os dias ao teu lado é alguém que também quis deixar o seu testemunho. Portanto, se não te importas olha de novo para aquilo eu estou-te a dar uma trabalhera hoje. Vem comigo as lixas? Vamos aparecer as lixas? Não sei se são as lixas vamos ver se são as lixas serão as lixas? O que é que acham? Serão as lixas? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olá, Vibe Olá, Sique quero aproveitar esta oportunidade para te parabenizar para nos parabenizar deste ano de casamento tem sido uma aventura fantástica da qual me orgulho muito da qual me orgulho muito de tudo aquilo conseguimos até agora que continuas a brilhar com essa tua luz interior e que esses projetos saiam tão fluidos quanto tu és como pessoa e que também continuamos a nossa família a nossa família linda fazer parte dessa inspiração do teu trabalho dessa força e obrigado Cosmos por nos termos cruzado e termos eu ter concretizado o maior sonho te amo muito ora então o aplauso para um grande amor eu sabia que tinha sido um ano e tínhamos que ter aqui hoje isto é melhor que um ramo de flores não é? é porque eu nem gosto muito de flores não gosto de receber flores então pronto então foi melhor este por acaso não têm flores para mudar não te preocupes não te preocupes que a produção reagiria imediatamente não quisemos muito foi ter o Daniel que teve imensa curioso ele faz este este vídeo à frente da Catedral de São Pedro portanto no Vaticano e tudo isto nos leva a um outro lado de ter um reforço enorme na tua fé não é? tu passaste isto tudo e achas que que interiormente alguma coisa aconteceu também não foi? se é que isso pode explicar assim eu a dada altura Júlia senti-me no meio de tanta gente de tantos técnicos de saúde tantos médicos sentia-me sentia-me só sentia-me impotente perante um filho por não poder fazer nada e orava muito orava orava eu apesar de tudo eu sou e fui criada numa família católica e desde muito cedo que desde pequenos que nos ensinam o que é fé há pessoas que desenvolvem outras que não e há com muita pena minha ainda uma uma certa as pessoas parecem que têm vergonha de Deus de apesar das novas das teorias e da ciência eu sempre ouvi os mais velhos apelarem a santos a Deus a Jesus e era o meu único conforto a dada altura eu dei comigo a cantar para aqueles bebés todos ouvir dizer que eras a alegria da maternidade tu cantavas para o berçário todo eu cantava eu cantava eu cantava e sentia-me acompanhada sentia-me sentia-me uma força divina dentro de mim e quanto mais eu cantava mais um dia passava mais um dia de vida mais uma vitória e e foi assim que nasceu por exemplo Deus nosso Pai quero rever em mim o teu olhar nem sempre sei se erro por favor podes me perdoar porque muitas vezes Júlia eu fui muitas vezes eu fui até ao mar pensar no pior que é um poema que eu gosto muito do António Boto em que ele diz que ia ouvir as gargalhadas do mato as gargalhadas a alegria a ira e eu muitas vezes fui lá e arrependi-me arrependi-me daquilo que eu desejava da minha fraqueza da minha fraqueza e nesta música eu peço perdão a Deus perdão Senhor perdão Senhor e a dada altura eu já cantava dá-me a tua mão Senhor depois as lis as lis como crianças que são tiveram um comportamento incifrável não é? era um misto de ternura de alegria de preocupação de excitação e elas apercebiam-se que todos nós chorávamos às escondidas não é? aquele olhar apreensivo delas e quando eu vi as quatro filhas juntas em casa ainda mais eu cantei Júlia ainda mais eu cantei e hoje em dia apesar de eu sempre ter encutido na Leão Sinaliana e rezar antes de adormecer eu comecei a incentivá-las na oração individual e elas dizem-me sempre a mesma coisa mamã mas eu não sei rezar ali não é só pedir tu tens de agradecer primeiro e pedir perdão pelas asneirolas que? e ela que eu faço eu pois então eu comecei a fazer cada vez mais músicas e elas oram cantando que são os louvores que eu escrevo e tu estás a escrever agora muito desse dessa nova digamos dessa nova inspiração artística que tu tens e estás a desenvolver cantigas ou canções que podem ser cantadas em gospel sim que são lindas Angola pediu-me agora uma música para a Mochima que é Nossa Senhora da Conceição a quem eles a quem eles chamam a Nossa Senhora da Mochima é uma espécie de Nossa Senhora de Fátima não é? é como se fosse o dia 13 de maio sim e eu fiz uma música agora para a Nossa Senhora da Mochima tão linda também em Kibongo e português que é então eu estou constantemente a criar a criar e a criar e não me falta inspiração porque o meu poço de inspiração é a minha própria casa olha eu estou assim eu vou ir para o pé de ti tenho que te agarrar tenho que te agarrar um bocadinho não vai acontecer nada vai acontecer só a mim está gelada está gelada vai só o que aconteceu a mim sabe o que é a Luciana nós já nos conhecemos já nem sei há quantos anos mas falamos a sério para aí três em três anos e de três em três anos eu vejo-te crescer tanto 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 como como artista como mulher como como pessoa já tivemos conversas muito difíceis em privado que são só nossas não é? momentos complicados que eu preciso gerir e e sempre te vi crescer para já com uma com uma dignidade imensa perante os disparates todos que foram para aí passando e que não interessam mas sobretudo depois em cima disso que podia ser só a dor e tristeza temos aqui este ser luminoso que hoje sento aqui ao meu lado e que parece que pariu o mundo não foram só quatro meninas não é? não foram só quatro portanto não, não minha querida não não é boa disposição estás cada vez se possível estás cada vez mais bonita e se possível a tua a tua tessura a tua ternura a intensidade que há aqui neste corpinho tão pequenino que eu fico sempre pasmada como é que uma coisa tão compactada tem tanta tem tanta energia e talento e o que sabemos é que ainda agora está a começar porque tu ainda és tão novinha e já fizeste tantas coisas um grande aplauso obrigada não vai não te vou deixar deixa-me só dizer isto bom 760 em um 100 700 tu compretes que eu tenho que fazer estas coisas claro que sim tu também fazes de vez em quando portanto já sabem estamos a dar é dobradinha 365 que é de facto muito baixinho mas é a média da pensão das reformas das reformas das reformas nacionais e nós o que é que queremos duplicar ou quadruplicar que é para ver se estamos em um animozinho lá para casa isto não é só para reformados é para toda a gente toda a gente toda a gente só que fomos buscar esta métrica para conseguirmos chegar lá ora já sabem provavelmente já fizeram se calhar eu a tapar as pernas contem-me as pernas tão bonitas aqui ao meu lado não é 761 100 700 base então 365 euros mas pode ser que duplique ou quadruplique essa é a intenção tenho que ter 18 anos e a ideia é que fico mais bem disposto depois de ouvir este testemunho imenso de fé e de amor de normalmente dizemos maternidade mas isto que nós vemos hoje aqui foi mais amor de mãe portanto vamos fechar o jogo o jogo já fechámos fechou pronto e portanto ainda posso abraçar mais um bocadinho nós temos aqui hoje ainda não falámos nelas mas acho que já choramingaram também um bocadinho as tuas fãs tu tens uma relação portanto estas meninas aqui à frente são todas as tuas fãs elas ficam sempre estupefactas desculpa interromper porque eu me conheço-as sempre mudam de penteado mudam de cor de cabelo mas eu reconheço-as tu ainda te lembras claro que eu me lembro de vocês mas olha tu cada vez mais tu tens sempre cada vez mais o exército aumenta não é? tu tens o exército a legião da boa vontade atrás de ti não é? eu acho que é porque eu me aproximo delas porque eu sou muito grata sou muito grata a todos os que me carinham elas têm ali elas querem dar uma palavrinha a que mais esquecida a mais esquecida como é que se chama? olá como é que está? boa tarde sou Tela Monteiro eu conheço a Floribela desde o tempo ela é a Floribela? eu pensei que era a Luciana eu ainda sou eu ainda sou e sou lá em casa faz mal faz mal eu trato a Luciana a Abril como Floribela porque eu fiz fui coração pronto está emocionada está emocionada quer dizer alguma coisa diga-lhe só uma coisa para mim ela sempre foi coragem uma mulher coragem uma mulher forte uma mulher diferente que todas as outras pessoas é pena que muita gente fala mal e não deviam porque pronto e só queria dar os parabéns és fantástica e continua esquece o que as pessoas falam isso não é interessante aí ao lado quer dizer alguma coisa tem que ser muito rápida muito rápida só olá Luciana olá minha querida só para te dizer que és uma mulher de fogo és guerreira lutadora está quentinha isso eu posso dizer querida e uma inspiração para todos nós isso é que é preciso beijinhos minha querida um grande aplauso as outras já não vão ter tempo peço imensa desculpa bom mais uma vez Luciana eu sei que hesitaste muito falar outra vez neste assunto tivemos aqui duras negociações para tu te sentares aqui hoje e contares um bocadinho outra vez uma história que já partilhaste várias vezes mas eu acho que sempre que a contas para já estás a mostrar estás a mostrar aquilo que tu és que é a tua verdade e por vezes não temos oportunidade às vezes aparecemos em vários sítios publicamente e não temos de facto a possibilidade de mostrar quem somos e tu não sei porquê aqui ao pé de mim vais contando umas coisas que eu gosto gosto muito de ouvir e fico muito feliz de ver uma mulher tão madura tão adulta queremos agradecer também há bocadinho que eu te perguntava acho que eu tinha fotografias que nem tu tinhas julgo que a revista Caras fez a tua cobertura do teu casamento e portanto foi um grande beijinho para a Nani um abraço sem dimensão para a Nani que é a diretora da Caras que nos emprestou estas fotografias para nós hoje podermos ilustrar esse dia que de facto te deu tanta tanta luz portanto vou-te dar mais um beijinho daqueles demais daqueles demais eu e a Luciana temos esta coisa agarramos-nos muito pronto vá-se lá saber porquê olha foi então vou ter-te aqui um aplauso para ela e eu vou jogar vamos lá